Mingo V4, vocês acham que esse vídeo que vocês vão ver nesse momento é realmente verdadeiro, cara? Vocês acham que realmente existe raça V4 que já é possível pegar? Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acham desse vídeo e se vocês acham que é verdade ou se isso é algum hack ou script. Comentem pra mim que eu quero saber o que vocês acham sobre isso.